tecnologia adormecida eu fiz há um tempo atrás um vídeo falando sobre uma das melhores invenções das últimas décadas do mundo da bike resolve o problema de escalonamento para quem quer usar apenas uma coroa resolve o problema vários problemas de eficiência e engenharia do sistema de relação de marcha para bicicleta por esse motivo esse equipamento a ele resoluciona problemas ou deficiências tanto para o consumidor quanto para a indústria e eu imaginei que seria o produto mais revolucionário das últimas décadas fiz o vídeo ninguém falou nada ninguém comentou fiquei triste fiquei cabisbaixo como diria minha avó fiquei meio a moadinho mas estou aqui eu de novo falando sobre o título power shift que é o sistema de uma coroa 22 velocidades quem tiver curiosidade para o vídeo porque eu vou passar por cima do assunto para o vídeo vai lá e assiste esse vídeo tá aí ó o título power shift relação com uma coroa e 22 velocidades melhor sistema de relação para bikes e eu acho que realmente é de longe o melhor não existe nada parecido fiz uma brincadeira no Instagram Stories acho que que vocês assistiram coloquei essa foto da Uffittine Matiu que é uma bicicleta italiana que vem equipado com o power shift perguntei para galera eu falei assim aí vocês sabem com que equipamento que essa bicicleta vai vir equipada várias sugestões vários palpites poucas pessoas a acertaram uma das pessoas que acertaram coloquei ali a pergunta para saber quem que é a tecnologia algumas duas mil oitocentas pessoas participaram até o momento que eu dei o print poucas acertaram uma das pessoas que acertou deixa eu colocar aqui cadê a power shift aqui ó o Marcos um dois três foi uma das pessoas que acertou tendo dito isso eu fiz uma em outro momento uma outra pesquisa se as pessoas preferem escalonamento ou rende e as pessoas preferem escalonamento e eu fiquei extremamente feliz como uma pessoa que estudou fisiologia biomecânica a vida inteira eu posso garantir que em qualquer atividade não estou falando só de esporte qualquer atividade se você conseguir selecionar gradualmente qual que é a melhor padrão de solicitação motora para uma determinada atividade você aumenta e muito a chance de você ter a sua melhor performance não estou falando apenas de esporte você pode considerar lazer trabalho o que você quiser se você conseguir porque você se desenvolve você tem as suas características físicas flexibilidade é como você entende o movimento como você interpreta ou como seu corpo executa o que você está imaginando que você está executando tendo dito isso quando você consegue graduar a quantidade de movimentos que você pode fazer você tem uma chance muito grande de ser muito eficiente então escalonamento do ponto de vista eficiência ele é sempre mais importante do que o rende que acontece a srã felizmente para eles eles usaram rende no momento crucial da transição da bicicleta de duas três coroas para uma coroa era difícil convencer as pessoas que elas poderiam ter o mesmo benefício que eles usaram rende e porque que eles foram felizes porque as pessoas gostam de comprar o número grande então entre 400 por cento e 500 por cento pelo mesmo preço porque não comprar 500 por cento certo qual que é o problema o rende ele diz qual é a diferença do menor cog para o maior ele não diz o que tem no meio dois sistemas de marcha de qualquer coisa de navio de bicicleta de carro de trem todo o sistema de relação se você falar que tem 500 por cento isso não quer dizer nada além de que a diferença do maior para o menor é de 500 você a equação da 500 por cento agora você pode ter dois sistemas de 500 por cento um com 12 velocidades e outro com três velocidades só que o rende não o rende não tem essa informação contida nele é o rende é uma informação muito pobre é uma informação muito pobre tecnicamente tendo dito isso eu fiquei feliz que as pessoas preferem escalonamento mudando do cenário vamos falar sobre o power shift o que que o power shift eles ganharam quem tiver curiosidade coloca aí pausa nessa tela e eles falam um pouquinho sobre eles foram escolhidos pelo design inovação ao word 2021 tiver curiosidade pausa e lê a matéria que nada mais é do que um um sistema de marcha com uma coroa real uma coroa real 11 velocidades atrás e uma segunda coroa virtual que que isso quer dizer que você tem a possibilidade de ter 22 marchas com um sistema simplificado de apenas uma coroa real que nesse momento é um sistema mais aerodinâmico mais leve mais eficiente que você tem uma coroa com uma coroa com um diâmetro maior e você tem um cassete atrás que você tem um bom escalonamento isso resolve o problema de que uma pessoa que tem que decidir ou que opta por apenas uma coroa inevitavelmente ela vai ter uma bicicleta muito limitada para situações distintas vai ter uma bicicleta extremamente eficiente com uma coroa mais leve mais aerodinâmica mas vai perder em algumas situações é porque ele não tem a segunda a segunda coroa para momentos por exemplo como uma subida ou contra o vento ou seja lá qual for a situação o fato de eles terem criado a coroa interna virtual melhora a solução do escalonamento para as pessoas usarem apenas uma coroa para a indústria eu diria que o benefício é ainda maior porque a indústria ela tem uma situação difícil porque as bicicletas elas estão sendo desenhadas e os engenheiros eles não têm liberdade de explorar ainda mais as possibilidades por conta do câmbio dianteiro então o que eles tiveram que fazer tanto o mountain bike quanto o road bike a traseira da bicicleta está cada vez mais curta o pneu está cada vez mais largo o câmbio dianteiro está atrapalhando então assim no mountain bike eles já conseguiram arrancar o câmbio dianteiro não tem mais nem espaço para o câmbio dianteiro a coroa eles tiveram que deixar a coroa menor porque o pneu mais largo o chain stay tem que abrir e você tem uma coroa daí por isso que eles fizeram o 500% você coloca um cog de 10 dentes que é péssimo no ponto de vista eficiência e você tem o cogão de 50 que é maior do que a coroa na média de 32 e 34 dentes então resolveu o problema do desenho da bicicleta mas comprometeu e muito a questão da eficiência uma coroa pequena com uma corrente cruzada não é eficiente por que a indústria não fala isso? porque eles não tem uma solução assim que eles tiveram uma solução eles vão começar a falar o quanto uma corrente cruzada com uma coroa pequena é uma péssima opção no que se diz respeito à eficiência e esses caras começam a falar um pouco desse número no road bike ainda cabe o câmbio dianteiro mas o câmbio dianteiro não é uma questão de opção de usar ou não duas coroas o câmbio dianteiro ele não tem mais espaço na bicicleta a traseira ficou curta o pneu mais largo se você tiver uma bicicleta moderna você vai ver o quanto o pneu está próximo do câmbio dianteiro e só não está mais próximo porque o câmbio dianteiro está lá porque senão o cara já teria deixado a traseira ainda mais curta e o pneu ainda mais largo não é marketing galera, é engenharia por favor engenheiros me ajudem e o que os caras fizeram? eles fizeram esse sistema interno, assistam o vídeo para vocês se familiarizarem com esse assunto eles oferecem 3 opções de roda 30, 35 e 50mm o que me deixou ainda mais inconformado é o seguinte estamos falando do equipamento top quanto custa uma roda top hoje em dia? dois mil, dois mil e trezentos dólares quanto pesa uma roda top? menos de um quilo e meio essa roda ela pesa menos de um quilo e meio assim como as rodas top ela custa dois mil e trezentos dólares assim como a roda top só que ela tem um sistema de coroa interna então ela permite com que o cara tenha uma bicicleta com uma coroa mais leve, mais eficiente, mais aerodinâmica ele compra um par de roda que é tão leve quanto as rodas do mercado com o mesmo preço das rodas do mercado só que com um sistema de coroa interno virtual então é incrível para a indústria o cara pode esquecer o câmbio dianteiro desenhar a bicicleta da forma como ele quer um desenho mais simplificado com menos furo ele pode explorar todas as possibilidades dessa área que é crucial perto do movimento central e ainda oferecer para o cliente a bicicleta equipada com esse sistema e falar para o cara você só tem uma coroa mas na verdade você tem duas você tem 22 velocidades e o seu sistema é mais eficiente porque você tem uma coroa com diâmetro maior que é o mesmo princípio do Oversize Pulley eu só acho que a indústria não fez isso ainda porque talvez eles não estejam conseguindo fechar um bom acordo econômico com essa empresa porque se eles estiverem fazendo eles estão esperando a patente cair alguma coisa assim porque eu não consigo imaginar um motivo lógico por qual as grandes empresas elas não estão usando esse sistema que beneficia nós clientes e a produção da bicicleta ok? aqui eles exploram um pouco o quanto você perde de eficiência usando a corrente cruzada e uma coroa menor e todo mundo sabe disso não precisa falar muito sobre isso e aqui são as opções das coroas reais 54, 52, 50, 48 e a coroa virtual respectiva para cada sistema então imagina que hoje em dia você pode ter uma bicicleta montada com uma única coroa sem câmbio dianteiro com um K7 de 11 velocidades e é só trocar o freehub eles não tem ainda pelo que eu saiba mas talvez só trocar o freehub para uma de 12 velocidades então você tem uma coroa de 52 velocidades uma única coroa mais aerodinâmica sem um câmbio dianteiro para atrapalhar um K7 de 11, 12 velocidades atrás só que você tem uma coroa virtual de 36 então você continua tendo o exemplo uma coroa mid compact 52, 36 só que na verdade você só tem uma coroa o que mantém o diâmetro constante da coroa maior o que melhora a questão da diminuição da tração da corrente contra o sistema eu não consigo imaginar porque que todo mundo não está fazendo fila para comprar esse equipamento de qualquer forma essa é a minha perspectiva assistam o vídeo quando eu falei sobre isso de forma mais detalhada por favor coloque os comentários se isso faz sentido não faz quais são os pontos positivos pontos negativos adoraria escutar a opinião de vocês abraço tchau